E aí, bora pra mais um vídeo? Eu sou a Ana e hoje eu vou te ensinar a tirar o fio de dentro do novelo sem ter que rasgar toda a embalagem. Quando eu comecei a trabalhar com crochê, eu percebi que o fio, em especial o fio 100% algodão, precisa de muitos cuidados pra você evitar que ele fique com poeira, às vezes, né, com o tempo fica muito parado, fica exposto, pra quando você for tecer suas peças não ter nenhum problema. E isso me incomodava pros meus fios não ficarem que nem esse fio enquanto aqui é aberto. E foi aí que eu aprendi a tirar o fio de dentro do novelo, de forma que eu não precise rasgar essa embalagem. E se eu não usar o novelo todo, eu posso, ó, fechar aqui, eu ponho um dulex aqui em cima, e vai proteger todo o meu fio, pra quando eu for passar uma nova peça com ele, ele tá limpinho, como que nem da primeira vez que eu abri. E agora eu vou te ensinar. É o seguinte, você vai precisar de um novelo, e aí você vai fazer purinho só, nas duas extremidades, aqui e aqui em cima. E aí você vai fazer uma pinça com a sua mão, com as duas, e vai colocar nas duas extremidades e fica futucando, fica mexendo, procurando uma parte que vai tá mais molinha, mais soltinha. Isso às vezes pode demorar, tem uns que vem super fácil, tem uns que você não encontra nem com resta brava, mas você tem que ficar futucando pra você encontrar. E aí você fica nesse negócio assim, ó, puxando, apertando, um tempão, até que, ó, você vai conseguir puxar, e aí sai o metade do novelo aqui, né? Mas, aí se eu desembolar aqui, ó, a ponta tá aqui. Só veio um pouquinho embolada aqui. Olha só, gente, que interessante. Eu puxei, agora é só eu começar a fazer o meu crochê aqui, né? Colocar lá pra ser o meu unho. E o fio vai tá aqui dentro do novelo. Então, vamos supor que eu acabei meu trabalho. Eu corto aqui, e eu guardo esse restante, ponho uma fita aqui pra não entrar poeira nem aqui, e acabou. Simples, não é? Então, é uma coisa super fácil, mas que depois facilita muito a nossa vida, os nossos cuidados com o nosso crochê, com a nossa matéria-prima, que é muito cara. E, bom, é um vídeo super simples, mas que eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, me conta aqui se você já fazia isso, se vai começar a fazer, e qual outro vídeo você quer assistir aqui no canal. E, lógico, me siga no Instagram, na maria.ferreira. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Com carinho, Ana. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus